e vocês aqui quem está falando é doutor Jefferson do canal do Jefinho sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal neste vídeo nós vamos trazer duas novidades para todos os seis beneficiários do Auxílio Brasil. Pois é, primeira delas nós vamos falar a respeito do empréstimo consignado para vocês beneficiários do Auxílio Brasil. Banco PAN está mandando aí mensagens para as pessoas confirmando uma nova data de pagamento do empréstimo consignado por parte do Banco PAN. Agora será mesmo verdade essas informações que estão sendo circuladas aí na internet? Várias pessoas têm me mando a mesma mensagem e nós vamos conferir isso neste vídeo. Também vamos falar dos R$3.000 retroativos que o governo federal começa a pagar no dia de hoje. Então, meu querido, então, minha querida, este vídeo está recheado de informações e você não pode perder de maneira nenhuma. Primeira coisa que eu peço aqui, compartilha essa informação com todo mundo. E depois, se você não faz parte da nossa família, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações, pois é de extrema importância. Assim que nós lançarmos um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Porque aqui, vocês sabem, a informação é sempre clara, segura, verdadeira e onde todos vocês compreendem da melhor maneira possível. E se desejarem também nos seguir lá no Instagram, que tem várias novidades, é esse que está aparecendo logo aí abaixo e está na descrição do vídeo. Entendido aí? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Várias pessoas estão preocupadíssimas, ansiosas ali, aguardando o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E vocês lembram que eu disse a vocês, olha, pessoal, o ministro da cidadania, Ronaldo Bento, ele não deixou um dia exato para a liberação do empréstimo consignado. E várias pessoas vão começar a espalhar essas informações, dizendo que vai ser no dia tal, dizendo que vai ser no dia Y, no dia Z. E, na verdade, nós não temos um dia exato de liberação. Agora, vejam aí na tela as mensagens que nós estamos recebendo lá no Instagram. Primeiramente, vamos aqui ver o da nossa amiga. Vejam aí na tela. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, diz o seguinte. Jefferson, bom dia. Veja só, está rolando uma conversa do Banco Pan, dizendo que vai liberar o empréstimo consignado dia 5 de setembro. É verdade? Só acredito no senhor. Vou te mandar as conversas, tá? Aí pegou, me mandou a foto aí. E diz no final, várias pessoas estão postando e confirmando isso. Será mesmo? Seria ótimo. E eu disse aqui para ela nessa abazinha azul. Olá, amiga. Tudo bem? Veja só. Como sempre falo nos vídeos, não se tem uma data exata para liberação. Infelizmente, se isso for verdade, o banco está supondo uma data. Não existe nenhuma data, dia certo, até o presente momento. E continuo falando com ela aí, né? Dizendo o seguinte, que o empréstimo consignado só tem ali uma previsão, que é na última semana, no início da primeira quinzena do mês de setembro. E vejam aí a foto ao lado, o que é que vem dizendo essa mensagem. Senhores clientes, acompanhem os status de sua proposta. A previsão de pagamento do empréstimo auxílio Brasil, que estava prevista para o dia 13 do setembro, foi adiada para o dia 5 do nove. Não é? O Banco PAN, visando a comunicação e a transparência com os clientes, vem informar que estamos na dependência da liberação do governo federal para que esses pagamentos sejam realizados, sejam realizados. Aos clientes que já aderiram o empréstimo, fiquem despreocupados, pois as datas de desconto serão ajustadas para o mês seguinte ao recebimento dos valores. Pois é, meu amigo e minha amiga. Agora vejam essa outra mensagem que nos mandaram. Pois bem, pessoal, essa outra mensagem aí que nos mandaram. Bom dia, Jeffinho. Acabei de ver essas imagens nos grupos de zap que estou participando sobre o auxílio Brasil. É verdade que vamos receber dia 5 de setembro? Nos ajuda? E eu coloquei para ela o seguinte, vou analisar com cuidado e falar para vocês. E ela já nos mandou essa mensagem aí que está ao lado. Se vocês prestarem atenção, lá em cima já muda. Diz ali, Banco PAN está verificado e diz o seguinte, senhores clientes, acompanhem os status de sua proposta. A previsão de pagamento do empréstimo auxílio Brasil, que estava prevista para o dia 13 do sete, foi adiada para 5 do nove. O Banco PAN, visando a comunicação e transparência com os clientes, vem informar que estamos na dependência da liberação do governo federal para que esses pagamentos sejam realizados. Aos clientes que já aderiram ao empréstimo, fiquem despreocupados, pois as datas de desconto serão ajustadas para o mês seguinte ao recebimento dos valores. A mesma mensagem que a outra nos mandou, que a outra amiga nos mandou. Mas nós temos que prestar atenção no seguinte, pessoal. Por que ele está dizendo nesse segundo parágrafozinho aí, dizendo o seguinte, a previsão de pagamento do empréstimo auxílio Brasil, que estava prevista para o dia 13 do sete? Como assim 13 do sete? E foi adiada para o dia 5 do nove? Lá no mês de junho? Calma aí, lá no mês de julho? Como assim? Calma aí, calma aí. Isso aí é a primeira coisa que nós temos que ficarmos atentos. Eu acredito, minha opinião agora, eu acredito que essa mensagem aí não é verdadeira, tá? Essa mensagem que está rolando aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, ela não é verdadeira. Até porque o próprio Banco Pan não ia cometer um erro desses, não é? Então, meu amigo e minha amiga, essa nova data aí, que supostamente foi o Banco Pan que está enviando para algumas pessoas, eu particularmente, doutor Jefferson, não acredito que o Banco Pan esteja mandando essas mensagens. Até porque se de fato estivesse mandando essas mensagens, nós já saberíamos aqui, de fato, a imagem, a mensagem oficial do Banco Pan. E até o presente momento, o Banco Pan não nos respondeu. Então, provavelmente, essa imagem que vocês estão vendo aí deve ser fake news. Não acreditem em nada que está rolando em Facebook, em WhatsApp, porque bancos e financeiros, eles querem lhe prender nesse empréstimo consignado. E quando eles colocam ali uma data prevista para o pagamento, você já vai ficar ali meio que preso nesse banco. Olha, o Banco X está dizendo que vai liberar tal dia, enquanto os outros bancos ainda não têm data para liberar. Então, pessoal, isso não procede. Primeiramente, o ministro da cidadania não falou nenhum dia exato. Agora, volte aqui para mim. Pois bem, meu amigo e minha amiga, nós acabamos de ver aí as mensagens que estão rolando, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E eu perguntei para essas amigas, olha, essas mensagens vocês receberam quando vocês entraram em contato com o Banco Pan ou vocês viram por aí? E todas elas disseram o seguinte, não, nós vimos no grupo de WhatsApp, nós vimos no grupo do Facebook. E eu disse para elas, olha, desconsidera essa mensagem porque tudo indica que isso aí não procede. Isso aí deve ser mensagem antiga e as pessoas apenas mudam ali alguma data. Então, fiquem ligados nisso aí. Entendido, meu amigo e minha amiga? Então, abram o olho e aqui vocês sempre saberão a verdade de uma maneira bem clara e de uma maneira bem segura. Beleza aí em relação ao empréstimo, em relação a essa suposta data que o Banco Pan estava mandando aí para as pessoas? Entendido aí? Agora, meu amigo, agora, minha amiga, vamos falar dos R$3.000. Pois é, R$3.000 que o governo federal começou a depositar lá na conta daquelas pessoas que tinham o direito de receber o valor retroativo referente ao auxílio emergencial lá de 2020. Principalmente vocês, pais, chefes de família. É, meu amigo, é, minha querida amiga também, que eu vou explicar logo mais, não é? Vamos lá. Vamos começar com essa imagem aí do nosso amigo Júnior Macedo. Ele colocou o seguinte, saiu finalmente, apesar de meu auxílio Brasil, acho que foi cancelado e eu coloquei lá, ótimo amigo, posso usar a nossa conversa? Ele disse que sim, que poderíamos usar a conversa. Quando as pessoas não autorizam ou então, quando eu esqueço de pedir a permissão, eu cubro o nome também, cubro ali a imagem para que as pessoas não fiquem aí meio que receiosas, não é? Em relação a isso. Mas, pois bem, o nosso amigo Júnior vai receber os R$3.000 na sua conta. Pode ir lá conferir que o dinheiro vai estar na sua conta, viu, amigão? Vai estar lá na sua conta do Caixa Tem, certo? Agora, outro amigo também nos mandou aí, Jefferson, nosso amigo Fábio Alves, colocou o seguinte, mandou a imagem, colocou o tracinho vermelho e eu disse para ele, olha, recebi agora também, me enviaram essas fotos. Show, amigo! Finalmente vocês irão receber R$3.000 aí para o nosso amigo Fábio, R$3.000 aí para o nosso amigo Júnior e também eu não salvei a foto para colocar aqui para vocês. Nossa amiga Amanda, ela disse que também conferiu lá no seu aplicativo e tem R$3.000 e eu perguntei para ela, como assim, minha amiga? Você não é pai solteiro, você é mãe solteira, você não recebeu lá em 2020 o auxílio emergencial em dobro de R$1.200? Sabe o que foi que ela me disse? Jefferson, o meu auxílio emergencial lá em 2020 estava constando como se eu fosse homem. Por esse motivo, eu não recebi a cota dupla de mãe e chefe de família. Então deve ser por isso que eu vou estar recebendo os R$3.000, porque lá em 2020 era para eu receber duas cotas e eu acabei recebendo apenas uma cota do auxílio emergencial. Coisa boa! Então quer dizer que não é apenas homem-chefe de família, tem algumas mulheres que também estão recebendo esses R$3.000 aí, ou até R$3.000. Tem gente que vai receber menos, tem gente que vai receber até os R$3.000. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Essas foram as duas informações importantíssimas que eu tinha que dar aqui para vocês. Resumindo aqui, nova data que está circulando aí na internet que o Banco PAN vai pagar o empréstimo consignado dia 5 de setembro. Não existe nenhuma informação oficial do Banco PAN. Provavelmente essas imagens devem ser mentiras. Mentira. Mas nós estamos aqui pesquisando e já mandamos ali uma mensagem para nós obtivermos ali essa informação oficial. Caso seja verdade, nós vamos trazer para vocês aqui, certo? Agora lembrando, o ministro da cidadania não disse um dia exato de liberação do empréstimo. Só para vocês ficarem ligados. E em relação aos R$3.000 referente ao auxílio emergencial de 2020, aquelas pessoas que estavam faltando receber, começaram a receber no dia de hoje. Que dia é hoje? Hoje é exatamente dia 23 de agosto. Beleza? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!